Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha meta Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se capizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá aí esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando da saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E com ou sem mim Eita, paixão Bora aí, então mudança Tem outra em meu lugar Tem outra em meu lugar Já tem o meu lugar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá aí esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando da saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim E com ou sem mim Com ou sem mim Eita, paixão E as de 10 da noite gravando tudo Show!